Vamos festejar Santana Passos firmes caminhando No calor desse sertão Como é bom estar aqui Buscando a fé, a amor e a oração Deus te convida pra seguir Somos famílias no seu coração Vamos festejar Santana Padroeira desse chão Passos firmes caminhando No calor desse sertão Vamos festejar Santana Padroeira desse chão Passos firmes caminhando No calor desse sertão Hoje é festa de Santana Tem novena e procissão Com idosos e crianças Cavalgado, peregrino, amor e idão Vamos festejar Santana Padroeira desse chão Passos firmes caminhando No calor desse sertão Vamos festejar Santana Padroeira desse chão Passos firmes caminhando No calor desse sertão Passos firmes caminhando No calor desse sertão Passos firmes caminhando No calor desse sertão Passos firmes caminhando 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 Passos firmes caminhando